Aparelho celular MP-E71 Aparelho primeira linha Aparelho aceita dois chips Aparelho é destravado, quadribante para todas as operadoras Aparelho possui duas câmeras Flash, Bluetooth, televisão, rádio FM Gravador de voz, uma das suas funções Tem também MP3, MP4 Aceita cartão micro SD Para expansão da memória Aparelho acompanha os acessórios Cabo de dados USB Cabo padrão, contrário de qualquer loja informática Fone de ouvido, padrão Duas baterias novas Temos o aparelho na cor rosa Na cor vermelha E na cor prata A pronta entrega em Belo Horizonte Tchau 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 Tchau